Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre livros para entender melhor as relações Brasil-Estados Unidos. Aproveita que você já está por aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário e, claro, siga a gente nas outras redes sociais. Aparecem para você aqui no card de informações e também lá no final do nosso vídeo. Se você, claro, puder apadrinhar o EDCC nos ajudando com esse projeto de divulgação científica, nós temos as opções via Catarse e via PicPay. Você pode aí mirar esse QR Code na sua tela e com apenas R$ 5,00 você contribui para que o EDCC possa seguir adiante divulgando a área de relações internacionais no Brasil, assim como os seus profissionais e seus temas. Muito bem, pessoal, com alguma regularidade vocês nos pedem dicas de leitura. Nós já fizemos vários vídeos aqui no EDCC discutindo materiais pelos quais vocês podem se atualizar, livros, magazines, revistas. Temos várias playlists específicas também sobre alguns temas em particular. E hoje eu queria fazer aqui uma espécie de pequeno compilado de cinco recomendações de livros que são para aqueles interessados em compreender um pouco melhor as relações bilaterais, as relações entre Brasil e Estados Unidos, que, como muita gente sabe, são áreas da nossa especialidade. Eu e o Lucas somos americanistas, então estamos dedicados ao estudo das relações dos Estados Unidos com o resto do mundo. E, claro, nos interessa muito a relação com o Brasil. A gente já fez vários vídeos aqui sobre as relações bilaterais em diferentes momentos da história recente. Vira e mexe a gente dá dicas de literatura sobre política externa americana, mas hoje eu vou comentar rapidamente sobre cinco obras que são uma espécie de must-read para aqueles que querem saber mais, aprender mais sobre as relações bilaterais. É sempre bom fazer o disclaimer dizendo que não são as únicas obras, aliás, ao contrário, tem excelentes materiais que eu não estou colocando aqui. A gente vai fazer outras listas depois para incluir todo mundo, então não quero ser injusta com ninguém. E, claro, nos tempos contemporâneos, nem só de livros vivem os homens, na verdade. Nós temos também bastante material rico produzido em teses, dissertações, nós temos muitos artigos científicos publicados em journals, e eles todos, claro, são bastante relevantes também. Então não deixem de dar atenção a outros materiais e reconheçam as limitações que essa nossa lista traz, embora ela seja um bom guia para aqueles que não sabem por onde começar e querem ter o mínimo de contato com uma literatura de boa procedência, de boa qualidade, que inclusive mistura autores estrangeiros, autores norte-americanos com autores brasileiros. Então vem com a gente. Bom, a primeira recomendação que eu vou deixar para vocês é de um livro que pouca gente conhece aqui no Brasil, principalmente dessa nova geração, muita gente ainda não leu, mas ele explica muitos dos fenômenos contemporâneos pelos quais a nossa relação bilateral passa. É um livro que foi publicado nos anos 90 por um autor norte-americano tentando compreender as raízes dessa relação bilateral a partir do início do período da República e que até hoje tem uma tese, uma hipótese central relacionada aos interesses da elite brasileira que precisa ser lida. Não vou dar muitos spoilers para não desestimular aqueles que queiram ler, mas estou falando, claro, de Anícol Giants. Anícol Giants é um livro de Joseph Smith, então, como eu disse, um americano, e a qualidade desse material é incrível. Ele vai tentar explicar por que Brasil e Estados Unidos não são países análogos necessariamente, então, evidentemente, o título já pronuncia essa ideia. Nós não estamos falando de dois países que desfrutam das mesmas capacidades, que possuem os mesmos recursos de poder, isso é óbvio. No caso dos Estados Unidos, nós temos uma superpotência, no caso de Brasil, nós temos uma potência média, uma potência regional, mas o ponto do Joseph Smith vai muito além dessa questão material. Ele vai dizer que a percepção de prioridade e a própria discussão identitária sobre o que cada uma das elites dos dois países tem a respeito de si mesmos e a respeito do outro faz toda a diferença para os rumos de uma relação que é muito assimétrica. Então, esse é um livro clássico que aparentemente é sobre história, mas não é só sobre história, é sobre sociologia de relações internacionais. Então, Anipo Giants é recomendação obrigatória para os americanistas que estão começando a tentar entender as relações com o Brasil. Próximo livro, que é quase parado obrigatório, é esse livro aqui que tem disponível na FUNAG, para todos que queiram ler, e tem versões também em português. Embora esse que eu tenho aqui seja a edição em inglês, nós temos também outros textos da professora Mônica Hirsch em português e que reproduzem esse conteúdo. A professora Mônica Hirsch está dedicada ao estudo das relações bilaterais há muito tempo, é um dos grandes nomes de produção aqui no nosso país, nesse sentido. Esse material especificamente, o Understanding Brazil United States Relations, é um material que derivou da pesquisa dela, inclusive do doutorado, que depois vai dar origem aos famosos as que marcam a relação bilateral. Se você já ouviu falar nos as que explicariam as relações entre Brasil e Estados Unidos, você certamente sabe de quem eu estou falando, é da professora Mônica que vem essa visão. E nesse material ela vai pegar diferentes momentos da história bilateral e vai se debruçar, tentar entender um pouco mais sobre quais foram as continuidades, as futuras, as forças que naquele momento agiram. Então, para quem quer uma espécie de voo panorâmico para entender melhor a linha do tempo do relacionamento, todos os materiais da professora Mônica Hirsch são super recomendados. Inclusive, tem um outro livro, que é um livrinho em português, que vai falar um pouco sobre essa dinâmica das relações bilaterais. É um livrinho daqueles pequenininhos, acho que publicado pela FGV, de uma coleção de relações internacionais, que também vale bastante a pena. Então, a professora Mônica Hirsch, no caso, estou recomendando esse livro. Todos os materiais que ela produzir, pode ir atrás que vale a pena. Depois eu tenho aqui um material do diplomata Paulo Roberto de Almeida, que além de tudo tem uma intensiva produção de relações internacionais, muitos textos, artigos, livros. E esse material, ele é um material muito rico, que ele ajudou a organizar. É o material Relações Estados Unidos-Brasil, As Simetrias e Convergências. Ele não é o único autor. É um livro dividido em algumas partes e que conta com diversos autores que foram convidados a compor esse trabalho e aborda diferentes temas da relação bilateral e diferentes dilemas da relação bilateral. Então, se você quer uma espécie de compilado de artigos, um compilado de artigos de excelente qualidade, de interlocutores dos dois países e discutindo, em vários momentos da história recente, assuntos que são pertinentes até hoje para as relações bilaterais, Paulo Roberto de Almeida, esse é um outro livro clássico que todo mundo precisa ter. Mais um livro do professor Joseph Smith. Então, estou aqui com The United States and the Americas, Brazil and the United States, Convergence and Divergence. Quase um nome parecido com aquele do Paulo Roberto de Almeida. E esse é um material bem legal também, bem produzido, então, fora do Brasil e que vai dar o olhar americano sobre uma perspectiva histórica. Então, o nome é parecido com o do Paulo Roberto de Almeida, mas o conteúdo é parecido com o da professora Mônica Hirsch. Ele vai parar no governo militar, então, ele não avança sobre o período mais contemporâneo, mas ele fala muito sobre as forças, as motivações que teriam regido as preferências e os interesses entre os dois países durante o período de consolidação, sobretudo aí no século XIX, no século XX, desse relacionamento. Então, outro material que vale a pena conhecer do ponto de vista desses grandes compilados de que eu falava. E, por fim, vou recomendar o livro famoso do nosso querido colega Matias Spector, O 18 Dias, um material de pesquisa primária muito bacana que ele fez e que, enfim, revelou uma série de informações sobre como se articula a diplomacia brasileira e as forças nacionais aqui do Brasil também em relação ao trato com os Estados Unidos. Então, esse é um material em que vai falar um pouco sobre a aproximação Lula-FHC na tentativa de conquistar apoio do governo Bush. Então, é um material muito rico a respeito dessa transição que aconteceu e de como as convergências podem ser identificadas mesmo em projetos de governo que, em alguma medida, parecem muito diferentes. Então, é um material muito bacana, quase jornalístico, do ponto de vista da leitura, uma leitura muito fluida, muito fácil, e que está fortemente amparado sob uma pesquisa robusta de fontes primárias, como eu disse, o que, além de tudo, inspira jovens pesquisadores. Então, se você quer saber sobre relações bilaterais, esse material ajuda. Se você quer aprender a escrever com um tom mais leve, mais jornalístico, mas, ainda assim, com o primor e a qualidade acadêmica, também é uma boa indicação. E, claro, se você quer se manter informado e também, quem sabe, tirar umas dicas de como fazer material em fonte primária, recomendo fortemente o 18 Dias. Tem muita gente, pessoal, que não estou citando aqui por enquanto. O professor Lucas, que é meu amigo aqui do EDCC, tem material sobre isso. várias colegas nossas, né, Erika Rezende, Tatiana Teixeira. Nós temos o pessoal lá da USP, Felipe Loureiro, trabalhando bastante na relação com as Américas. Enfim, um monte de gente discutindo comércio em particular, né, Felipe Mendonça, que já esteve aqui com a gente. Nós temos o Sepaluni, que escreveu já com o professor Tulo Vigevani. E, claro, a professora Cristina Pessequilo, que tem o livro mais conhecido de política externa dos Estados Unidos, com um pedaço legal dedicado à política para as Américas, né, América Latina, e que já publicou vários artigos e pequenos livros sobre as relações bilaterais. Recomendo muito o trabalho de todos eles, da professora Pessequilo em particular. Inclusive, quem sabe, a gente já não chama ela um dia para falar especificamente sobre os materiais que ela publicou sobre relações bilaterais. Em todo caso, eu tentei selecionar aqui livros que são, ao mesmo tempo, importantes, mas que muitas vezes não são dos mais conhecidos, e mesclar essas duas linhas, né, Estados Unidos e Brasil, Brasil e Estados Unidos, para que vocês pudessem se alimentar dessa bibliografia. Espero que tenha ajudado. Estimulo muito que vocês leiam esses textos. Voltem aqui para comentar o que vocês acharam. Se você tem algum desses livros, ou já leu algum desses livros, comenta aqui. E se você quer outras sugestões, né, do que ler nesta pandemia, inclusive, pode usar a hashtag EDCC Responde. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.